Agora sim o arraso a minhas células Meu celular zerado, ainda tô bebendo Comprei 20 vezes, meu selfie tô batendo Tô com uma metralhadora Tá, 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 agora prendeu o celular Trá, 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 não terminei nem de pagar Se não me der, cê vai rodar Trá, 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 mas se eu te der, a mãe vai brigar E agora? Meu celular zerado, ainda tô bebendo Comprei 20 vezes, meu selfie tô batendo Lá vem os pirangueiros, vão querer me roubar Que escondam na calcinha, será que vão achar? Trocou a metralhadora Trá, 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 bora prendeu o celular Trá, 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 não terminei nem de pagar Se não me desce, vai rodar Mas se eu te der, mãe vai brigar Eu paguei sua sede, não foi na crise Eu quero o meu celular de volta Eu quero o meu celular Tchau!